Fala pessoal, beleza? Beleza pura, estamos conversando com mais um programa inédito para vocês, direto aqui do meu estúdio no Boulevard Shopping, é sempre um prazer ter a sua companhia do outro lado da telinha esses anos todos, são mais de duas décadas, você comigo e eu com você. A gente se dá bem, a gente é gentil, beleza? Deixa eu começar falando de promoção para vocês mulheres, para vocês inclusive, compre três produtos, aliás olha meu cabelo, pega aqui pertinho como é que eu mudei, como é que Ricardo mudou o corte no meu cabelo? Barba Shopper by Neil Richard, e na minha festa eu vou estar com um corte novo no dia 3 de dezembro, domingão, duas horas da tarde, Ricardo vai fazer um corte, eu curtir a vibe do dia com meus convidados. Mas olha só, a promoção de Neil Richard é a seguinte, olha aí na tela, três produtos da Kerastase, essa marca fantástica que todos já conhecem. três produtos, você leva essa sacola de praia, de ráfia, linda, linda, linda da Kerastase, por conta, é só comprar esses três produtos da linha, você escolhe que a linha é vasta, para todos os tipos de cabelo, tem anti-resíduos também para quem tem problema com oleosidade, enfim, dá uma passadinha em Neil Richard e veja de pertinho essa promoção Kerastase, Barba Shopper e Neil Richard, ok? Para homens de atitude, eu indico e assino embaixo. Show? Olha pessoal, vamos lançar um parceiro novo? Com vocês, eu conheço um conceito de Patrone Pizza. Fala turma, programa começando aqui, vocês estão vendo da praça de alimentação do Boulevard Shopping e o programa hoje começou diferente, tem um novo parceiro chegando para alimentar a tela do meu programa. Estou falando Patrone Pizza, desde 1984, ou seja, 33 anos de tradição aqui no Brasil. A loja Unidade Campus fica aqui, como eu lhe disse, na praça de alimentação do Boulevard Shopping e a partir de agora vocês vão conhecer o conceito de muita coisa boa e o custo-benefício é o melhor de tudo, é incrível, cabe dentro do seu bolso com toda certeza. Pode vir para cá, curtindo o cinema, dia de semana, vem almoçar, final de semana também que a gente está aberto e ó, referência em pizza. Se vocês não sabem, a Patrone foi pioneira no Brasil a lançar a pizza com borda recheada. 33 anos, aí ó, quem é pioneira realmente merece estar num lugar de destaque que a Patrone está, tá joia? Vem cá, vem. Sempre, sempre, sempre com você. Sempre, sempre em parceria com você, né? Uh, Fábio Ziel. E aí? E aí? Eu fiquei um pouco do conceito da Patrone, é isso mesmo, né Fernanda? Pioneira lançar a pizza de borda. Sim, Fábio, pioneira lançar a pizza de borda, desde 1984, a Patrone Pizza, ela vem para poder juntar, agregar ao mercado os valores de massas, pizzas e pratos executivos, tá? Pratos executivos, ou seja, o custo-benefício acaba sendo incrível para o pessoal que vem almoçar, que vem trazer a família para poder se alimentar. Sim, sim, Fábio, sim. O que que acontece? Você tem, o que que é hoje o prato executivo? Nós chamamos de prato executivo, é aquele antigo PF, né Fábio? É o prato pronto. É o prato pronto, só que ele ganhou um requinte, né? Uma categoria requintada, né? E é assim que a Patrone oferece, o requinte com gosto, com gostinho da pizza, da pizza e da comida da mama, aquela comida original. É a origem da Patrone italiana, não? É italiana. Italiana, deixa eu ver o que tem, quais são os pratos prontos aqui? Então, olha, o de maior sucesso é a parmegiana. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Ah, vou mostrar para você daqui a pouco, tá? Mas o grande chefe mesmo, o que mais sai é o bife a cavalo. Bife a cavalo é um filé. Tá? É um filé de alcatra, né? Um ovo e três acompanhamentos. É um prato equilibrado. É um prato equilibrado. Você pode se instituir. Tem a proteína, mas é um prato super equilibrado. A proteína, o carboidrato na medida certa e tudo, e a saladinha verde. Sim, sim. E o verdinho. Temos aqui também, Fábio, o picadinho. Esse picadinho é lançamento da Patrone, nova versão, tá? Vem o ovinho em cima também. Gente, olha o preço. R$17,90 somente. Pois é. Aceita cartão. Cartão, ticket. Legal. Estou aceitando cartão, ticket, entrada, convite para o cinema. Opa, estou brincando. Ah, e aqui estão as massas, Fernanda. Sim, tem as massas. Nhoque. Coloque as lasanhas, as panquecas. Essa aqui é a lasanha Dona Bonanza. Aqui ela é o carro-chefe. Dona Bonanza. Dona Bonanza. Esse daqui no nosso próximo encontro eu vou estar... Opa, tem mais... Tem carnes e massas juntas também? Tem, você pode escolher a sua carne para poder acrescentar a sua massa. E elas? As pizzas. Elas. As vedettes da Patrone. É essa. Daí, Fábio. Dom Patrone? Dom Patrone. Essa é a pizza do Dom. Pizza do Patrão. Receita especialista. Mozzarella, peperoni, molho, peperoni... Não, molho Patrone. Patrone, salpicado, calabresa e rodelas, parmesão. O que é o molho Patrone, Fê? Esse molho Patrone é um molho desenvolvido especialmente... Era franquia. Fórmula secreta da franquia, tá? É o molho... Não é um molho simples de molho pizza. É um molho diferenciado. É o nosso molho. Que bacana, que bacana. Tem pizzas clássicas no Patrone, tá? Sim, sim. Me conta essa história aqui de super pizza. Pois é, Fábio. Lançando. Isso é um lançamento, tá? A Patrone tá lançando agora. Não entrou nem na mídia ainda. Tá entrando primeiro no seu programa. Tá entrando agora pro pessoal. Tá entrando agora pro pessoal, tá? Vai entrar agora. Promoção super pizza. É uma pizza grande, tá? Num desses sabores. Quantas fatias? Oito fatias. Deixa eu ver os sabores que tem. Dom Patrone. Super Dom Patrone. Dom Patrone. Frango Filadélfia. Toscana Filadélfia e mussarela. Bom programa também. Para quatro pessoas, ela está saindo. Porque quatro amigos podem vir e vai sair. Podem dividir. R$14,98 menos de R$15,00 por pessoa. O total vai dar R$59,90. Mas o que que vem? Vem as oito fatias de pizza, tá? Oito cheese sticks, que é uma coisa maravilhosa. Cheese sticks. Ai, ai, ai. Aquele queijinho. Você vai comer. É. E quatro refris. Então serve quatro pessoas. Olha que legal, gente. Uma pizza grande. Depois do cinema. Tá. Depois do cinema é uma super dica. Isso. Uma super pizza de oito pedaços, mais quatro refrigerantes da sua escolha, mais o cheese stick. Deve ser um queijinho milanesa maravilhoso. Isso. Milanesa maravilhosa. Aqui a gente tá vendo também os outros pratos executivos que a gente pode estar aqui, ó. Sim, sim. E pode estar acrescentando batata. Pode estar acrescentando. Por mais R$1,90, Fábio. R$1,90. Apenas mais R$1,90 você leva fritas em dobro. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Haha, é o que eu mais gostei disso aqui. Todo mundo que gosta sabe que vocês viram a reportagem, não sei se vocês viram a reportagem da revista Veja, falando sobre cervejas do Brasil. E a cerveja, Fernanda, menos calórica que existe no mercado é a Heineken. A Heineken. Comprovada. É uma cerveja que leva realmente... O que tem uma cerveja. Sim. Outras cervejas levam... Lúpulo. Levam trigo. Isso. Ela não leva trigo. Então, aqui tem o chope da Heineken, que é simplesmente fantástico, super leve. Poucos lugares em campo tem chope Heineken. É. E o chope, Fábio, as pessoas às vezes chegam aqui e falam assim, ah, mas não está com o mesmo sabor da long neck. Mas não tem. Mas não tem o mesmo sabor. É chope, não é long neck. Se fosse fosse long neck, era long neck. Não tem o mesmo sabor. Não tem o mesmo sabor. Ele é mais leve. Ele é muito mais leve. Né? A long neck, ela é mais concentrada. Então, realmente, o sabor não vai ser o mesmo. Fernandinha, tudo bem? Tudo jóia? Oi gente, tudo bem? Pizzaiolo. Tudo jóia? Tudo bom? As meninas. E aí, meninas. Tudo jóia? Tudo jóia? Olha só. Vocês podem usar. Vê se você pega lá dentro. É tudo etiquetado certinho. Tudo direitinho. Olha aqui. Vira aqui. Vira aqui. Tá vendo esse etiquetinho aqui, Fábio? Tô vendo ali. Todos os produtos levam essa etiqueta. Esse é um controle interno, tá? De validade, tá? A abertura e até quando vale. Parou de valer, descartado, tá? Quanto tempo leva pra fazer uma pizza? Pra gente esperar uma pizza aqui, mais ou menos? Nossa. Quer ver quem vai responder isso bem? Matheus, quanto tempo leva pra gente começar a abrir uma pizza agora e ele receber essa pizza? Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Então você vai abrir a massa agora pra gente? Então tá jóia. Vamos deixar a galera... Forna lenha, hein, Fábio? Forna lenha? Forna lenha dentro do shopping, forna lenha e brinquete, tá? Não tem, não tem. Lenha ecológica. Por isso que não faz essa fumacera toda. Nossa, por isso que não faz fumaça. É. Lenha ecológica. Mas isso em todas as franquias? É. É patrone. Isso é patrone. Olha, abrindo a massa. Ele abre artesanalmente, tá? Deixa eu falar só uma coisa pra vocês. São quantas franquias hoje no Brasil? Mais de 190 franquias. E aqui em Campos, aqui no Boulevard. Acelera aí agora e veja o mestre preparando a pizza. Super pizza, Dom Patrone. E aí Parou aí. Deixa eu falar um pouquinho pra você. Parabéns, hein. Bota palmas pra ele aí, por favor. Deixa eu te contar. Que maestria pro cara fazer uma pizza eu nunca vi. Vocês viram que o pincelzinho com azeite, gente? Aquilo ali é pra dourar e dar crocância da borda encheada. Isso. O treinador dele tá do Rio. Cadê cadê? Cadê? Ele se escondeu lá. É o Paulo treinador. É da Patrone da Rede? É da rede. Essa semana inteira... Ele vem do Rio de São Paulo. Ele é da rede. Que bacana. Ele é, principalmente, de São Paulo. Ele é um treinador. Ele veio essa semana para estar avaliando se a loja está seguindo os padrões patrone de qualidade. A franquia exige isso. E a gente solicita, Fábio Fernanda é gerente geral E ela, na indústria alimentícia Fernanda manda muito bem Porque ela é consultora, ela entende de fato de cozinhar Além de cozinhar muito bem, ela gosta de coisa boa Eu sei que ela é severa com qualidade Eu sei como você é da sua seriedade Muito, muito, muito E eu tenho, graças a Deus, tenho o Wagner, que é o meu gerente E aí Wagner, tudo bom, meu querido? Tudo jóia, meu amigo? Tem o Wagner aqui comigo Eu e ele, nós formamos esse time É a dupla dinâmica De qualidade e de atendimento ao cliente É o nosso foco, qualidade e atendimento Parabéns, tá? Muito obrigado aí pelo convite Estar aqui com vocês Já vou estar em casa, a patrona faz parte Da minha vida já Aqui, Fernanda, por que a azeitona Não foi colocada na pizza? Porque eu vi que aqui não tem azeitona Sim, Fábio, mas você já viu Quando você coloca, vai virar uma uva passa Ah, é murcha, né? Vai murchar, vai desidratar Que graça tem você colocar Você colocar na sua boca uma azeitona Totalmente desidratada Ressecada Ressecada, né? Ressecada Tá dando as coordenadas lá Show de bola Junto com as meninas Pra poder sair aí pra gente E vamos pegar Vamos só pra poder você Dar aquela água na boca E depois a gente deixar de presente Pra Ozel Aquela tábua de petisco Partiu Partiu? Vamos lá Olha as imagens da galera do patrão Olha o mamamia, mamamia Ô, Dom Patroni Dom Patroni É isso aí, gente Fernando, eu tô com água na cuca Juro pro Deus Você tá em casa aí agora Vem assistindo Eu não esqueço, né? Ai, não consigo me comportar, gente Não tem jeito não Não, essa borda recheada aqui Olha aqui Olha isso Isso é Você vai comendo, vai Só esse pedacinho de borda, tá? Porque você sabe, né? Não resisto Pessoal que tá de bobeira em casa aí agora Assistindo o programa Parte pra cá Olha isso Pra Praça de Aumentação do Boulevard Olha aqui, ó Dom Patroni Aí atrás de mim, ó Bora Musiquinho Andinho Musiquinho gostosa Pra esse passeio do Lobo Rapaz, chama o Lobo Chama tudo Pelo amor de Deus A gente chama o Lobão pra cá Chama Chama o Lobão pro Patroni Solta o quê? Solta o quê? Solta o tiroteio Mentira, meu Isso Agora, só o que eu gostei Chama o Lobão Caraca É bem churro Cara, o crentese É Vila Delfia Vocês viram aí Na montagem O original Vocês não tem noção do sabor Que é isso aqui não, gente Olha Fábio, vai pegar essa pizza aqui Vai levar pra sua mãe, hein Tô mandando pra ela, hein Obrigado, Fê Vou pedir o Wagner Pra pedir as meninas Pra embalar Pra gente Excepcional Se não Você sabe que eu não dou Mais de duas garfadas Porque eu gostei Porque eu não tô na quarta Sei Então Tem um código, gente Tem um código Amei Mas é porque não come muito não Porque tem mais Tá? Pra gente comer O que é que vamos experimentar agora? Vamos experimentar o que agora, Fábio? Wagner? Posso parmegiana tradicional Parmegiana tradicional Parmegiana tradicional De carne Vira dela Fábio, aqui tá a pizza que você experimentou Tá? Embalagem linda, gente E colocamos na embalagem da Patrone Bonita Essa aqui de presente pra sua mãe, tá? Ai, mamãe, você vai adorar, ó Deliciosa Comer a fatia inteira, gente Vamos experimentar um agora O carro-chefe? Jesus Olha isso Olha isso Olha a delicadeza da Patrone Tem um pãozinho lá É, ué O italiano não come um pãozinho pra mulher fazer o... No molho? Você vai cortar pra mim, então Aqui Eu vou levar a boquinha É um dos que mais saem Desse prato, gente Esse prato pronto Ele é o que mais sai Ele é o campeão Eu já tinha escutado bastante Sobre a parmegiana de vocês Tinha falado muito bem E eu falei assim, gente Aí quando a gente fechou a parceria Eu falei assim, vou ter que experimentar Ah, Fábio, vou te dar só a parmegiana Porque arroz e salada Todo mundo sabe o sabor, né? Você sabe que eu não gosto Não, e todo mundo já sabe o sabor Você tem que ver Não, tem problema com o cachete Ai Ai, ai, Jesus Olha, e a parmegiana Ela existe em duas versões, tá? Essa aqui que é tradicional E pra quem não gosta do mussarela por cima Ela tem com o filadélfia por cima, tá? Pode vir com o filadélfia também? Pode, olha, aviãozinho Aqui, carimbo aqui, ó Isso Carimbo aqui que é top, cara Que molho é esse, Fernanda? Molho Patrone Caramba, cara Esse molho você só acha na Patrone, querido Delícia Se você quiser sentir esse sabor Qual preço com o preço de um prato desse, Fernanda? Na promoção, Fábio? Isso Na promoção, Wagner Quanto você tá botando pra mim na promoção, Wagner? Apenas R$19,00 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 Se você não gosta de salada Você pode substituir por farofa Se você não gosta de salada Nem batata, nem farofa Você pode botar um purê Pode botar legumes, gratinados Pode botar o que você quiser, Fábio Pode substituir São três acompanhamentos da sua livre escolha Incrível Incrível Só falar com o Wagner Que ele resolve tudo pra você Pois é, o Wagner não manda chuva Iê, iê, iê Wagner não Ó, ó o mimo, ó o mimo Esse pãozinho que é, Fernanda? É um pãozinho que a Patrone oferece Pra acompanhar É, da franquia Pra acompanhar o prato Tudo feito na loja Isso é tudo artesanal, tá? Muito legal, cara Muito legal Deixa eu ver Só, só Ó, fofinho Ele é mais coisa mesmo Porque ele é pra colocar no molho Então ele não pode ser muito mole Exatamente É pra poder você passar no final Passar no molho Naquele molhinho que fica É isso, os italianos Mamma mia Mamma mia Salve o dono do Patrone Ah, Fábio Agora nós vamos Vamos nos transportar Para um happy hour Happy hour? Isso Fechou Gira a tela Ô, lê lê É o meu canal Ô, lá, lá Olha o happy hour Que o pau vai cantar Aqui no Patrone Olha, olha, olha Olha, olha Que isso? Opa Olha o Chopin Chopin Heineken pra mim Olha, olha Escuta o barulho Escuta o barulho Chega mais perto do microfone Olha Nossa Com a qual eu tô entrando aqui Gente, é que Na boa Uma galera que vier pra cá Curtir o happy hour aqui no shopping Pô, tiver passeiando no shopping Por exemplo Eu tô com meu filho Meu filho caiu no cinema Com a minha esposa Eu fico aqui, pô Tá com Comindo com um amigo Isso aí Com uma ideia Com a própria Com certeza Beleza Ó, um salzinho por cima pra gente Que carne é essa, Fernanda? Ah, essa aqui é uma isca de alcatra Alcatra com batata frita Com fritas Aí você não come fritas O que que eu substituo? Se você não come fritas A gente pode pôr calabresa Pode pôr calabresa A gente pode pôr calabresa A gente pode pôr calabresa A gente pode pôr franguinho grelhado A gente pode pôr uma isca de frango E se eu não como carne Então eu posso trocar? Você pode trocar Se você não quer Você pode colocar frango Pode colocar calabresa Você pode montar Do jeito que você quiser Com os petiscos Tem essa opção Sim, no cardápio tem essa opção Tem essa opção De você montar A sua tábua de petisco Conforme o que você quer E olha aqui Dá licença aqui Ai, Shopping Heineken Vamos embora, hein? Partiu Agora Você tá aí em casa dando mole? Tá aqui agora, patrônico Presta alimentação Aí o que vocês vão encontrar Olha pra mim Fui Aqui Bota palmas agora, bota Bate palmas, patrônico Olha aí Patrônico mandou muito bem Muito bem Tudo que eu comi delicioso Calcata super macia, Fernanda Não tô mentindo, tá, gente? Macia mesmo Muito Incrível Super bem servido A batatinha, ó Crocante, né, Fábio? Quentinha, crocante Faz creque-creque Shopping geladinho Geladíssimo Muito bom Uma bela dica pra vocês aí Eu vou voltar Mais e mais aqui no Patrônico Pra mostrar sempre novidades Que toda semana Todo mês Tem uma ação diferenciada Sim E sempre vou estar aqui mostrando Muita coisa boa pra vocês A partir de agora Sim, na próxima Fábio Nós vamos estar explorando As massas da Patrônico Que a Patrônico tem de profecer você de massas Porque nós temos aí Muita coisa boa pra te mostrar Tá? E muita gente em Campos Não sabe nem que existe a Patrônico em Campos É verdade Porque nós estamos dentro do Boulevard E nós ainda não temos delivery Mas já está nos planos da Patrônico Que nós vamos estar colocando esse delivery E nós vamos estar chegando na sua casa Breve, breve Maravilha, hein? Se duvidar, vamos eu e o Fábio entregar Pra primeira pessoa que ligar Não, vamos fazer isso Bora? Vamos, combinando Vai ligar pra primeira pessoa Que vai dar da telefone E vamos entregar Isso aí Olha, obrigado a Patrônico Obrigado a toda a equipe, tá, Fernanda? Obrigado a você Pela indicação pro pessoal Que está fazendo essa parceria comigo Então eu agradeço A nossa franqueada Josane Por ter atendido A nossa solicitação Da sua vinda Obrigado Porque a gente confia no seu trabalho Muito obrigado A gente sabe que essa parceria É uma parceria de sucesso E duradoura Entendeu? E duradoura Entendeu? Então assim, tamo junto Também tô muito feliz Você sabe o quanto eu gosto de você Quanto você é especial pra mim E agora a Patrônico Tá junto com você Já faz parte de aqui Tá, com certeza Vem pra cá agora Patrônico pra vocês Franquia boa Franquia com preço bom É aqui na Praça de Alimentação Patrônico Espetacular o Patrônico, né? Mês que vem Eu trago mais novidades pra vocês E sempre o almoço executivo Pra você economizar o Patrônico Aqui no Boulevard Shop Olha só, turma Nos dias 13 e 14 Tá de volta o Redentor Games Olha que bacana, tá? Olha aqui Se você quiser cursar o vestibular Já está Aí as datas aí na tela Olha aí As datas do vestibular da Redentor Campus, tá? Deixa eu falar do Redentor Games Que você, se for estudar lá no que vem Vai participar Uma grande oportunidade Dos alunos passarem por experiências Diferentes das vivenciadas Em sala de aula Através de provas variadas Aumentando o desenvolvimento E conhecimento Uma competição saudável Que promove o espírito de equipe E participação Num aprendizado único Inclusive A Redentor Faz uma ação solidária Muito legal O Redentor Games Que é Arrecadação De alimentos Para entidades carentes No nosso município Então Redentor Sempre fazendo o melhor E com responsabilidade social Indico pra vocês Entra no site agora Que tá na tela Redentor.edu.br E faça Os melhores cursos Nutrição Tecnólogo e Marte Engenharia Direito Administração Você escolhe Estamos te esperando Lá pra uma visita Pra um café conosco Tá joia? Redentor Pega na pele Essa marca de sucesso Próximo bloco Eu tô de volta Eu tô de volta Algarve Eu tô de volta Eu tô de volta E aí